Esse é o Vista, o novo prédio que está saindo aqui em Chicago. Ainda não está pronto. Aquele prédio aqui, esse prédio aqui, você ficando embaixo dele, você tem a sensação de que está queda de água. Muito bonito. Daqui não dá para você ter a sensação, mas se você está ali embaixo dele, você tem essa sensação. Então, aqui é uma fonte bem bonita e aqui é o Edge. Onde está seu drone? Olha só aqui dentro da bolsa. Ed, essa fonte. E aqui nós estamos na beira do lago. Vamos lá mostrar. Essas casas aqui, deve ser bem ruim morar aqui nessa casa aqui, né? Deve ser difícil. Muito difícil. O preço deve ser também. Ali é a Lake Shore. Aí no verão, eu não sei de onde que é. Eu sei que é, acho que é dali, ó. Fica jorrando água no lago. Agora sim. Ele vai falar que estou vendo ele agora. Onde? O avião. Não dá para ver, não. Que horror. Quando você faz esse barulho, é? Está voltando sozinho. Não dá para ver nada quando ele está. Nem pontinho. Porque tem um aviso aqui que estava muito alto. Tinha que voltar rápido. Por causa dos aviões passando esses aviões. Mas é que esses aviões são daqueles que voam embaixo, não é aquele. Porque eu estou... Nossa, ele estava muito alto mesmo, porque eu não consigo ver ele ainda. Ele está na direção desse faixe do meio aí, ó. Olha ali a fonte ali, ó. Aquele negócio lá. Ah, ele está na nossa cabeça. Ah, acabei de ver. Um pontinho preto aqui em cima da nossa cabeça. Ele está indo para o vinho. Para onde? Para o vinho. Ah, ele parou agora. Parou? Parou. Gente, ele está bem na nossa cabeça. Não dá para ver no vídeo. Parece uma aranha descendo. Igual aquelas aranhas quando você... Sabe aranha quando está descendo a teia? Parece. Bem vindo. Vai cair na minha cabeça. Dá para ver? Vai cair na minha cabeça. Vai cair na minha cabeça. O que é isso? Uma aranha voadora Estamos aqui filmando Uma parte de Chicago Ali onde está batendo o sol É o Trump Tower Bonito, né? Muito bonito E muito gelado Olha o Ed como é que está